Esse vídeo é para você que quer salvar a sua família, que quer ajudar a salvar a alma de cada uma das pessoas de sua família. É muito importante porque foi a Nossa Senhora, a própria Nossa Senhora, que deu o meio, o caminho para conseguir ajudar a salvar a alma das pessoas. Vamos ver como, o que Nossa Senhora ensina. Antes eu peço para que você que não é inscrito, se inscreva no canal, isso ajuda muito. E também clique no sininho para sempre receber os novos vídeos, estar sempre ligado nas novidades do canal. Vamos lá então. Nossa Senhora de Fátima, quantas e quantas mensagens, quantos e quantos presentes que Nossa Senhora nos deu por meio de suas aparições, quantos ensinamentos. Antes de ver qual que é o caminho que Nossa Senhora mostrou para salvar as almas, é importante entender como que isso aconteceu. Qual o contexto que fez com que os pastorinhos passassem a usar tanto, tanto, tanto este grande meio dado por Nossa Senhora. Que foi, primeiro, mostrar o inferno aos pastorinhos. Sim, para as três crianças, Lúcia de 10 anos, Francisco de 9 e Jacinta de 7, viram o inferno. Sim, as três crianças viram o inferno. E Lúcia, Lúcia nos descreve. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um grande mar de fogo, mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saiam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados, e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse, com bondade e tristeza, Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Também Nossa Senhora pediu para que depois do Santo Terço fosse rezada essa súplica. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Esta é uma ejaculatória que é muito rezada depois do Terço. Se ainda você não reza essa ejaculatória no Terço, acrescente. Acrescente, porque é o pedido da própria Nossa Senhora. O outro pedido de Nossa Senhora foi que se tivesse uma devoção ao coração imaculado dela, por meio do imaculado coração de Maria, é possível salvar as almas. Como é importante, tenha devoção ao imaculado coração de Maria. Faça a entronização da sua casa ao Sagrado Coração de Jesus, ao imaculado coração de Maria. Reze sempre uma oração ao imaculado coração de Maria. Um meio muito importante é o cenáculo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição como e por que fazer o cenáculo. Porque no cenáculo, sempre ao final, se faz o ato de consagração ao imaculado coração de Maria. Que importante meio nós temos, por meio do imaculado coração de Maria, de buscar a salvação das almas. E ainda complementando essa passagem, temos na aparição do dia 19 de agosto, na quarta aparição, Nossa Senhora dizendo, rezae, rezae muito e fazeis sacrifícios pelos pecadores. Porque os pecadores, muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Olha, e aqui está uma grande passagem que eu queria comentar. Depois de mostrar o inferno, Nossa Senhora mostrou o inferno para essas três crianças. Elas ficaram totalmente marcadas e a vida delas foi fazer o possível para salvar as almas. Jacinta, de sete anos, fazia tudo, tudo para salvar as almas. Todos os sacrifícios possíveis para poder ajudar as almas se converterem. Ela, a grande missão dela foi essa. Sofrer para poder salvar as almas do purgatório. Por meio do sofrimento, ela oferecia para a conversão dos pecadores. E aqui Nossa Senhora diz, novamente, rezae, rezae muito e fazeis sacrifícios por os pecadores. Que vão muitas almas, muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Vai para o inferno quem está em pecado mortal. Quantas e quantas pessoas hoje estão em pecado mortal? Para conseguirmos fazer algo, às vezes, a oração é importante e devemos ter oração. Oração e muito, como Nossa Senhora pede. Mas, devemos também acrescentar o sacrifício. Que meio importantíssimo que Nossa Senhora nos deu. Nossa Senhora falando, isso daqui não é apenas uma passagem, isso daqui não é apenas uma sugestão. Nossa Senhora está dando claramente, aqui, o meio de salvar as almas. Cada um tem a sua família por meio dos sacrifícios. Estão indo muitas e muitas almas para o inferno, porque não tem quem se sacrifique e peça por elas. Reze e faça sacrifícios. E aqui uma sugestão. Faça sacrifícios pelas pessoas de sua família. Até a sugestão é, faça uma listinha. Coloque o nome de todas as pessoas da sua família. E faça um pequeno sacrifício durante o ano inteiro por cada uma dessas pessoas. Coloque lá, meu pai, eu vou oferecer esse sacrifício, essa coisa que eu não gosto. Ou então, eu vou tirar alguma coisa que eu gosto por essa pessoa. Minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, minha bisavó, meu tio avô, meu primo, meu irmão. Coloque numa listinha todos os nomes de seus familiares. E vai colocando uma penitência, um sacrifício por cada um deles. Pedindo a conversão, pedindo a salvação deles. Faça isso. Nossa Senhora que está falando que tem muitas almas indo para o inferno. Porque não tem quem se sacrifique e peça por elas. É Nossa Senhora falando. Ela sabe, ela sabe qual o remédio, ela sabe qual o caminho ela está dando. É o sacrifício, fazer sacrifício pelas almas. Nossa Senhora falou da importância de rezar a ejaculatória. Sim, vamos fazer. Nossa Senhora falou a devolução imaculada ao coração de Maria. Sim, vamos fazer. Falou da oração, o terço, vamos fazer. Ele falou dos sacrifícios, vamos fazer. Vamos fazer todos. Vamos unir. Se Nossa Senhora deu todos esses caminhos, vamos fazer. Vamos fazer sacrifícios. E é muito fácil fazer sacrifício. Tire as coisas que você mais gosta. Tire as coisas que você mais gosta e ofereça para cada uma das pessoas da sua família. Ou acrescente coisas que você não gosta. Faça uma listinha, faça isso até o final do ano. A cada ano vai renovando isso. É o que mais precisamos. Cada vez os tempos estão mais e mais confusos, mais e mais difíceis. Não sabemos. Os tempos estão muito delicados, muito complicados. Temos que fazer o possível para salvar a alma, as almas das pessoas. Vamos fazer um máximo para salvar os nossos familiares. Com certeza vai ser uma grande ajuda que estamos dando para eles. No céu, se Deus quiser, todos nós veremos quais são os sacrifícios que foram feitos, como que tudo isso ajudou. Agora cabe aproveitar esse tempo que nós temos para cumprir o pedido de Nossa Senhora. Rezar muito e fazer sacrifício. Sacrifício para que ajude as almas a não irem para o inferno. Que os pastorinhos que tanto fizeram de sacrifícios, tanto suportaram os sacrifícios enviados por Nosso Senhor, nos ajudem. Nos ajudem nessa nobre missão. Que eles roguem por nós. E também Nossa Senhora de Fátima nos ajudem. Rogai por nós. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas possam saber qual é esse grande caminho de Nossa Senhora. Qual é a importância do sacrifício. Para que mais e mais sacrifícios possam ser oferecidos para Nossa Senhora pela conversão e salvação das almas.